Música Nós estamos em plena campanha Outubro Rosa com foco na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças que afetam as mulheres, especialmente o câncer de mama e de colo de útero. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que o câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente entre as mulheres no mundo e aqui no Brasil. Depois do câncer de pele não melanoma e corresponde a aproximadamente 28% dos novos casos de câncer. Sobre o assunto, a nossa entrevistada é a médica ginecologista e mastologista, doutora Danusa Parzianello. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Doutora, quando a gente fala em câncer de mama, há uma incidência da doença em mulheres de várias faixas etárias, né? Inclusive, diagnósticos em mulheres mais jovens têm aumentado consideravelmente nos últimos anos. Quais que são os fatores de risco para o desenvolvimento da doença? A gente percebe, assim, há algumas décadas atrás, que mulheres mais velhas, né? Então, a partir dos 50, 60, que tinham esse diagnóstico. Agora, as mulheres, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já têm esse diagnóstico de câncer de mama. Então, Carol, a incidência que a gente tem de câncer de mama é de mais ou menos uma a cada oito mulheres no Brasil vão ter câncer de mama. A gente tem uma possibilidade de ter câncer de mama durante a vida de mais ou menos 12,5%. A gente tem visto, recentemente, um aumento do número de casos em pacientes mais jovens. Isso acontece por vários fatores, né? A nossa maior exposição a fatores de risco, maior uso de hormônios e também ao acesso maior que a gente tem aos exames. Antigamente, a gente não tinha tanto acesso, não tinha tanta conscientização de realizar exames de rotina. E isso hoje, ainda bem, está sendo bastante divulgado. As pacientes estão procurando mais fazer os exames de rotina. E isso acaba aumentando os diagnósticos, principalmente os diagnósticos mais precoces, que é o que a gente busca mais. No outubro rosa, o foco está na prevenção. O que é possível fazermos para evitar o câncer de mama? É possível evitar? Evitar completamente a gente não vai conseguir, né? Mas a gente pode ter algumas atitudes que vão diminuir o nosso risco de ter câncer de mama. Quais são essas atitudes? Exercício físico, que corresponda a 150 minutos por semana. Então, vão ser ali mais ou menos 3 horas por semana. E uma dieta rica em frutas e verduras e com diminuição do consumo de gordura de origem animal. Então, as carnes, né? A gente consumir mais gorduras boas, como os azeites, oleaginosas, nozes, castanhas. Isso é o que vai diminuir o risco. A realização da mamografia e dos exames de rotina, ela traz para a gente uma detecção precoce, mas ela não previne a doença. E tem a questão de fatores genéticos, né? Que, infelizmente, não podem ser mudados. Então, se na família existem casos de câncer, é sempre um alerta maior para a mulher. É um alerta. Sempre vai chamar a atenção. A gente vai olhar com mais cuidado para aquelas pacientes que têm história familiar, mesmo sem ter uma comprovação de mutação genética. Até porque as mutações genéticas, elas são responsáveis por só de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Então, é uma minoria dos casos que está ligada à herança genética. A maioria dos casos é aleatória mesmo. É bem importante nós falarmos aqui sobre o autoexame, né? Qual que é a forma correta da mulher se ver, se analisar e qual que deve ser a frequência desse autoexame que a mulher pode fazer em casa? Eu fui até buscar uma informação bem interessante sobre o autoexame e cerca de 64% das mulheres acham que o principal método de rastreamento para câncer de mama é o autoexame. E não é, é a mamografia. O autoexame é muito importante. O que é importante? Você conhecer a sua mama, você saber como ela é, para quando houver alguma alteração, você detectar muito rapidamente. Então, é você prestar atenção no formato, na cor, na característica da pele, sentir se tem alguma coisa diferente. Às vezes, antes mesmo de aparecer um nódulo, você pode sentir alguma densidade diferente. Então, é isso que é importante. É conhecer a sua mama para que você detecte precocemente qualquer alteração. E esse autoexame, a mulher se coloca em frente ao espelho, como que ela faz, ergue o braço, doutora, assim, na prática, para quem tem em casa? Talvez as mulheres nunca tenham feito um autoexame, né? Já ouviram falar, mas não fizeram, não sabem como fazer. Como a gente deve fazer o autoexame? O que a gente orienta, então, é que a paciente escolha um dia, uma época do mês para ela fazer isso. Pode ser perto da próxima menstruação, pode ser no primeiro dia do mês, no meio do mês, o que ficar mais adequado. Então, ela deve tocar a mama para sentir se ela vê alguma coisa diferente, ficar à frente do espelho, levantar e abaixar os braços para ver se aparece alguma diferença. E, principalmente, olhar, observar muito e conhecer a sua mama. Quem se olha no espelho se conhece e a gente percebe se tem alguma coisa diferente. Quais são as alterações na mama que merecem atenção ou que são o sinal de alerta? Você falou ali se tem alguma densidade, coloração, às vezes algum líquido também que esteja saindo da mama. O principal sintoma de câncer de mama é o nódulo, né? Que é o tumor, aquela bolinha que a gente sente diferente na mama. Nem todo nódulo é câncer de mama. A maioria dos nódulos não é câncer de mama. Além do nódulo, a gente pode observar alguma alteração na pele, a pele inchada, avermelhada, alguma retração, o bico do seio ser puxado para dentro, invertido. Numa mulher que nunca teve isso, uma mulher que já tem desde sempre, ok. Mas você nunca teve o mamilo invertido e ele entrou para dentro, é um sinal de alerta. Saída de líquido da mama também é um sinal de alerta, principalmente se esse líquido for claro como água ou sangue. Líquidos amarelados, esverdeados, não vão nos chamar a atenção. Sobre o principal, o exame para detecção do câncer de mama ainda é a mamografia, como você já nos disse. A partir de que idade a mamografia se torna necessária? Eu até aproveitei para trazer a doutora Danusa, porque além de ginecologista, ela é mastologista. Isso, então ela é especialista em mama, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque as mulheres também cada vez mais cedo estão fazendo a mamografia, mas tem aquele tabu de que é um exame dolorido, um exame que gera um certo receio na mulher quando chega aquela idade de fazer. Mas é importante, tem que ser feito. A partir de que idade, doutora? Então, a mamografia é indicada de rotina, como um exame que está ali no calendário, a partir dos 40 anos. Ela deve ser realizada anualmente. Não é a cada dois anos, não é se sentir alguma coisa diferente. É anualmente. Para outras pacientes que sentem alguma coisa na mama antes dessa idade, a avaliação vai ser individualizada. A gente vai escolher o exame que ela vai fazer. Mas de forma geral, mamografia a partir dos 40 anos. Tá certo. Lembrando que os exames podem ser feitos pelo Sistema Único de Saúde, de graça, sem custo nenhum. E eu também vou aproveitar a vinda da doutora aqui para falar sobre o câncer de mama em homens. É uma doença que também acomete a população masculina. É mais raro, pouco falado, mas acontece. 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 Só 1% dos casos de câncer de mama, de todos os casos que a gente tem, acometem os homens. É muito mais comum que esses homens tenham alterações genéticas que tragam essa doença. Mas no homem é muito mais fácil da gente detectar. Porque o volume da mama deles é muito menor. Então, qualquer alteração, qualquer nódulo é percebido muito rapidamente. Mesmo que ele seja pequeno, menor do que um centímetro. Diferente do que acontece nas mulheres. Mas o tratamento e o diagnóstico vão ser da mesma forma. Doutora, quanto antes for diagnosticado, maior as chances de cura. Câncer de mama diagnosticado no início, naquele estágio 1 que a gente fala, eles têm de 96% a 98% de chance de cura. Conforme vai aumentando esse estágio, a gente vai diminuindo a chance de ficar curada. Mas a cada dia a gente tem novos tratamentos surgindo, que mesmo aquelas pacientes com câncer mais avançado, vão ganhando cada dia mais sobrevida, que a gente chama. Que é vida livre de doença. Então, é importante a gente fazer o diagnóstico, independente do estágio da doença. Porque hoje em dia, câncer de mama não é mais aquela sentença de morte que era antigamente. Então, tem tratamento, tem alívio dos sintomas. E a gente pode, se for um caso, conviver com a doença. Tá certo. Então, sobre câncer de mama, a entrevistada de hoje foi a médica ginecologista e mastologista, a doutora Danusa Parzianello. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada, Carol. Sempre um prazer.